Música Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. No programa de hoje vamos conversar com o vereador Marion Mortari, o vereador é eleito no último pleito com 3.568 votos. Foi o segundo vereador mais votado da eleição de 2016 e o primeiro do seu partido, o Partido Social Democrático, PSD. Tudo bem, vereador? Tudo bem. Bom dia, Matheus. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui com mais um mandato, trabalhando em prol da comunidade e fazendo, sim, o melhor por Santa Maria. Muito obrigado por o senhor estar aqui hoje, abrindo um pouco mais desse mandato, dessa legislatura, as ações do seu mandato enquanto vereador. Vereador, o senhor está no terceiro mandato como vereador. Também foi subprefeito distrital três vezes e na sua segunda legislatura, o senhor sofreu um processo de cassação e disse que retornaria e realmente retornou. Foi o segundo vereador mais votado. Como é que foi essa retomada? Olha, Matheus, essa cassação minha, infelizmente, me tiraram daqui, então, por trabalhar e fiscalizar. Sempre digo isso e foco nisso. Tudo que eu fiz foi o bem de Santa Maria. E, na verdade, foi uma perseguição política, mas também estou aqui para relembrar os passados. Mas disse que retornar, retornei em segundo mais votado e estou aqui exercendo um trabalho perante aqui o Legislativo Municipal em benefício de Santa Maria, tanto no interior como no meio urbano. Nós temos aqui sempre ouvindo necessidade da população, procurando, da maior forma possível, atender a todos, reivindicando junto ao prefeito municipal. E é assim minha conduta, minha postura, de trabalhar, de fiscalizar o recurso público, que é um recurso meu, teu, de todos nós, contribuindo em Santa Maria. O senhor falou na questão de fiscalizar. O senhor tem um número muito alto de pedidos de providência para o Poder Executivo, seja para demandas no interior, demandas também no meio urbano. Como é que está o atendimento dessas inúmeras pedidos de providência que o senhor tem feito para o Executivo? O Executivo tem feito, tem atendido as suas solicitações, do seu mandato? Olha, Matheus, não atende como deveria atender. A gente sabe a dificuldade que tem em município, que enfrenta os prefeitos de Jorge Poçobon, mas eu sempre estou cobrando. Basta que esse fim de ano a gente rompeu aqui na Câmara com o Executivo Municipal, mas não deixemos trabalhar em prol da cidade. Tudo que for bom vou elogiar e o que não for bom vou cobrar. O que deixou de fazer, vou cobrar como parlamentar do prefeito, Jorge Poçobon, porque é meu dever e obrigação, sim, de cobrar e fiscalizar todo o recurso público. Então, minha postura sempre é essa. Estou aqui, vereador, hoje, porque o povo me elegeu. Não estou aqui para defender o prefeito. E, sim, se fizer as coisas boas, vou elogiar, sim, por que não? Agora, se deixar de fazer, vou cobrar. Minha postura é essa. Isso é uma pergunta de que muitos pedidos, realmente, a população nos cobra, e eu cobro do prefeito, e creio eu que está deixando de desejar, sim, um pouco. Mas sei também da dificuldade que o nosso prefeito enfrenta, mas sempre me coloquei à disposição dele para contribuir para uma Santa Maria melhor. E essa é a minha maneira e meu jeito de fazer política. O senhor falou na questão, assim, do rompimento. O início do ano passado, o senhor era da base do governo. A base do governo tinha 16 viradores e apenas 5 viradores eram da oposição. Aí, durante o ano de 2017, houve uma inversão nessa correlação de forças, que acabou resultando com uma virada de mesa e com a eleição do atual presidente do Poder Legislativo. Como o senhor se considera hoje? De oposição ou um virador independente? Olha, Matheus, eu, como ele estava dizendo, eu procuro ser independente. E, sim, estar lá do eleitor. O prefeito Jorge, no primeiro mandato, não ouviu como tinha que ouvir a necessidade de Santa Maria, não atendeu como tinha que atender. E eu estou aqui, vereador, hoje, que o povo me elegeu e por ele eu vou zelar. E creio, e é um caminho, a gente tem independência aqui no Poder Legislativo. Não ficar vinculado com a Prefeitura. Então, essa dependência vai trazer, sim, melhorias e mais liberdade no meu posicionamento, respeitando todos os outros, para poder, sim, se trabalhar e se fiscalizar melhor todo recurso público. Um dos seus projetos, o senhor tem inúmeros projetos, mas no ano de 2018 o senhor tem um projeto, que é o projeto de lei 8682, que prevê o fornecimento de cadeira de rodas e prioridade de atendimento a portadores de necessidades especiais em agências bancárias. Como essa demanda chegou até o senhor? Como é que o senhor teve essa iniciativa? O que motivou essa iniciativa? Pois é, seja bem, desde o segundo mandato, quando eu entrei, que eu fui retirado da Câmara, já tinham me cobrado isso, porque pessoas idosas têm que ir no banco, reconhecer o nome, fazer o cadastramento e muitos deles com dificuldades, decidiram se locomover. Então, tinha que trazer a cadeira no carro. E sabe que uma cadeira no carro hoje é muito difícil, tem que desmanchar, montar ela, enfim. E creio que para o banco, para poder também, o banco atender bem o cliente, não seria muito justo que tivesse uma cadeira ali à disposição, para os clientes que pudessem sim ir ali e reconhecer e fazer o seu trabalho que tem que ser feito no banco. E creio que foi aprovado, foi aprovado, e que a maioria dos bancos tem a cadeira de rodas disponível para pessoas e portadoras de necessidades especiais. Vereador, o senhor também foi o autor da denúncia da popularmente conhecida CPI das parcerias, que investiga possíveis irregularidades, o uso da máquina pública, possível uso da máquina pública e de servidores em uma, digamos assim, na melhorias de uma estrada em uma área particular. Claro. Eu queria saber do senhor o seguinte, como é que o senhor acha, o senhor que fez a denúncia dessas possíveis irregularidades, como é que o senhor avalia o andamento da CPI? Que a CPI ainda está em tramitação, o relatório não foi finalizado, a CPI é essa composta pelos vereadores Valdir Oliveira, Jorge Trindade e o Jorjão e o vereador João Carlos. Com certeza o trabalho que os nossos colegas fizeram, sim, aprofundaram, foram lá avaliar, ouviram, as pessoas tinham que ouvir e com certeza espero que esse relatório sirva de exemplo, para que o nosso prefeito não cometa mais o que aconteceu. Porque é lamentável, digo, recurso nosso público colocando, supostamente, está sendo investigado, numa estrada particular e sendo que o nosso município é muito carente em infraestrutura, em estrada, principalmente o nosso meio rural e os nossos bairros, linha de ônibus, onde que enfrentemos várias dificuldades em locomoção devido a buraqueira, devido ao mau conservamento das estradas. Então, digo mais uma vez e repito, o meu trabalho principal aqui, além de fazer lei, é fiscalizar, sim, que o nosso prefeito realmente faça o trabalho de ser feito em via pública e não, supostamente, em via particular. Vereador, o senhor, nessa data, que foi o dia que o senhor presenciou o que estava acontecendo e, posteriormente, fez a denúncia que motivou com a CPI, foi o dia 24 de fevereiro. Eu queria que o senhor relatasse um pouco, assim, o que o senhor viu nesse momento, lá no Passo das Tropas, no dia 24 de fevereiro. Como é que foi? Depois o senhor gravou um vídeo, eu queria que o senhor relatasse, assim, o que o senhor viu naquele momento e qual a impressão, a primeira impressão que o senhor teve. A primeira impressão que eu cheguei lá foi a tristeza, como eu coloquei, porque máquina pública trabalhando numa estrada, lá foi na foto, numa estrada particular lá, que cheguei lá devido ao acompanhamento, porque eu sou assim como eu estive em frente ao seu prefeito, por três mandatos, eu gosto de ir ver o serviço, porque até então a gente tem conhecimento já nessa área. E, naquele dia, passou três caminhões por mim e uma patroa e entrou na estrada, se diminuindo ali. E eu retornei e vou dar uma olhada para fiscalizar também e ver o andamento do trabalho e chego lá, me deparo com aquela situação. Eu, pelo caminho, parei em dois lugares, porque pessoas me atacam, eu paro para ouvir as pessoas e, chegando lá, me deparo com aquela situação, preso, uma patroa abaulando uma rua dentro de uma propriedade lá e os caminhões, um já colocando pedro e mais dois esperando para colocar. E eu perguntei ali, perguntei para o motorista o que seria aquilo e disse que ele não podia dizer porque tinha que ver com o coordenador da equipe, que seria o secretário de junto ou que estava ali coordenando a equipe. E aí fui para um, para outro e acabaram eles todos não sabendo explicar. E eu resolvi, sim, fazer o vídeo. E é bom dizer que às 10 horas da manhã encontrei o prefeito Jorge lá na Coab Santa Marta e pedi explicação para ele sobre aquele serviço emprestado lá. E ele disse que ele não sabia, que ele não sabia de nada. Basta que, voltando atrás, eu, como fiz aquele vídeo, as máquinas foram recolhidas imediatamente. Então, ali, para mim, se comprova que foi um trabalho que não deveria ser feito. Que a CPI agora vai relatar. Mas é lamentável acontecer isso. É lamentável porque é recurso público sendo investido em uma área particular. E eu torno a dizer, com todas as precariedades, dificuldades que nós temos hoje, e eu sei também que o nosso prefeito, pouca máquina, vezes investir em área que seria do município, investindo em área particular. Não admito de hipótese alguma que isso aconteça. Então, o meu trabalho, estou com consciência bem tranquila, que é de fiscalizar, sim, todo recurso público que seja bem investido em prol da população. Vereador, agora, mudando um pouco de assunto, o senhor tem alguns projetos de sugestão, onde o vereador sugere projetos que são de competência do Executivo para o Executivo realizar. Um desses projetos é o que institui e disciplina os procedimentos de conservação e manutenção das estradas nos distritos de Santa Maria, com o objetivo de proporcionar e adequar condições de tráfego e acesso a propriedades agrícolas, enfim, públicas ou privadas. Queria que o senhor explicasse um pouco mais esse projeto. Matheus, como eu estive lá há três mandatos, eu sou o prefeito, então a gente tem um pouco de experiência e conhecimento nessa área. Hoje, o que acontece hoje? Se você pegar uma estrada do meio rural e só patrolar ela, não abaular e não empedrar, é até a primeira chuva. É recurso público quase jogado fora. Porque, seja bem, a chuva vem, aquela terra solta, colocada em cima, uma terra dura, ela não vai compactar. Ela vai se alastrar, o buraco está ali, vai se formar de novo. Então, o serviço, esse trabalho é feito até a primeira chuva. Vem a primeira chuva, voltam os problemas sempre como era o antes. Então, você tendo um trabalho de abalamento melhor, de empedramento e rolagem, com certeza, essa estrada vai durar bem mais do que ia durar só com o patrulhamento. Então, uma padronização seria de um trabalho na estrada do interior. De empedramento, abalamento, limpeza de bueiro, fazer um trabalho que tem que ser feito para que você possa, sim, durar mais. E lá, se o nosso produtor rural pudesse deslocar, vir até a cidade, vender seus produtos e ter uma estrada em mais condições, que hoje o nosso meio rural está terrível. As estradas estão em péssimas condições. Se eu olhar o nosso meio, os nove distritos hoje, basta quem sim conhece e vai até o meio rural para dizer isso. É lamentável dizer isso. Nossas estradas estão já acabadas, devido a má conservação e o mau empedramento que não está sendo feito como deveria que ser. Então, esse projeto vem, sim, para que uma estrada se dure bem mais. Que possa lá se fazer e ser mais duradouro e aproveitar mais o recurso público. É nessa linha, nessa postura que a gente colocou esse projeto, sugestão ao Executivo Municipal. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas eu queria pegar o link dessa pergunta e lhe fazer uma outra pergunta. O governo do Estado, em parceria com o governo municipal, investiu um significativo recurso para a recuperação de algumas estradas, se não me engano, em torno de 500 mil reais. O senhor me corrija se eu estiver errado. A questão da fiscalização, o senhor tem? O senhor é agricultor, anda pelo interior. Como é que foi a qualidade desse trabalho? O senhor deve ter andado por alguma dessas estradas. Foi bom o trabalho? É, Matheus, justamente isso que eu estava colocando já antes. Onde que se iniciou, no Arroio do Sol, lá fizeram um trabalho bom. De abaulamento, empedramento, limpeza de valeta. Mas, na reta final, se observou que ali se fizeram só uma laminada na estrada, os últimos oito quilômetros. Até eu já pedi a cópia do contrato, pedi etapa por etapa, a cópia do que foi realizado, o trabalho que foi feito, porque eu não posso, assim, hoje, te dar uma posição sem ver realmente o contrato e o que foi feito. Mas, no que deu para se observar lá, faltou, sim, do meio para trás, empedramento. Porque sem empedrar uma estrada, hoje, se você ir lá hoje, está do mesmo jeito anterior. Então, é um recurso público, R$ 500 mil, que se dividindo foi 53 quilômetros, estou enganado, por R$ 500 mil, vai dar em torno de R$ 7 mil por quilômetro. E R$ 7 mil dá bem para você, não digo empedrar todo ele, mas nas partes principais, o empedramento e rolagem. E nos últimos oito, dez quilômetros, se observou lá, está lá para ver, nem uma carga de pedra. Então, fiz o documento, vou cobrar da empresa, vou cobrar do prefeito municipal, sim, porque é recurso público e o meu papel fundamental aqui, além de fazer o projeto de leis, é fiscalizar, sim, o nosso executivo municipal. Então, estou só aguardando a cópia do contrato para depois, sim, tomar posicionamento e, sim, ver o que se faltou nesse contrato ser cumprido. E fazer cumprir. Está certo. Vereador, nós vamos fazer um breve intervalo, vamos seguir falando de Estradas do Interior, dos seus projetos, da sua atuação nas comissões e demais assuntos. Mas voltamos daqui a pouco, porque agora nós vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Peça nota. Chamou chaveiro? Peça nota. Trocou chuveiro? Peça também. Peça nota. Santa Maria. Na cidade tem melhoria. Peça nota. Santa Maria. Isso é cidadania. Peça sempre a nota fiscal de serviços com CPF. Você ganha desconto no IPTU. concorre a prêmios em dinheiro. Contribui para uma entidade social e uma escola municipal. E ainda ajuda Santa Maria a crescer. Cadastre-se em www.santamaria.rs.gov.br. Peça nota Santa Maria. A cidade ganha e você também. Uma campanha da Prefeitura de Santa Maria. Peça nota Santa Maria. Isso é cidadania. Peça nota Santa Maria. No consultório, na academia. No colégio, estacionamento. Na reforma do apartamento. Lavou o carro? Peça nota. Pintou o cabelo? Peça nota. Chamou chaveiro? Peça nota. Trocou chuveiro? Peça também. Peça nota Santa Maria. Na cidade tem melhoria. Peça nota Santa Maria. Isso é cidadania. Peça sempre a nota fiscal de serviços com CPF. Você ganha desconto no IPTU. Concorre a prêmios em dinheiro. Contribui para uma entidade social e uma escola municipal. E ainda ajuda Santa Maria a crescer. Cadastre-se em www.santamaria.rs.gov.br. Peça nota Santa Maria. A cidade ganha. Estamos retornando com o segundo bloco do Retrato Público. No programa de hoje, estamos conversando com o vereador Marion Mortari. Vereador, o senhor há pouco, no final do primeiro bloco, o senhor falava da questão do empedramento, da conservação das estradas do interior, de repente, da prefeitura, dos servidores da prefeitura, da secretaria, responsável por esse serviço, fazer um trabalho mais duradouro. A gente nota que a questão, por exemplo, de pedra, de licenciamento de pedreiras, é um problema, não só em Santa Maria, em vários municípios. É um problema mesmo. O senhor já foi também subprefeito. A questão de licenciamento e de pedra para as estradas é um problema, né? É, mas foi solucionado. Isso tem que até colocar bem aqui para o prefeito nosso, Jorge Bussobon, que é o prefeito hoje, atual, conseguiu, junto ao Sindicato Rural, uma parceria e liberou o Três Pedreiras. Veja bem, então, esse foi um avanço muito grande, até que era aqui em público, elogiado a administração municipal, nosso prefeito Jorge Bussobon, que teve essa iniciativa, sem deliberar, porque antigamente se buscava a pedra lá em São Martim da Serra, tão distante, no outro município, ou se teria que comprar a pedra. Então, com essa liberação, agora que já estão, isso é fundamental a importância para a nossa estrada interior e também aqui nos nossos bairros da cidade também, por que não? Então, porque hoje estrada, hoje eu sempre digo uma coisa assim, hoje antigamente se andava com um caminhão mais leve no meio rural, andava até de carroça, hoje é caminhão mais pesado, é carreta, é de trem. Então, hoje a estrada, ela precisa do empreendamento, porque há mais peso em cima dela. Então, para se durar mais, e hoje a tecnologia está aí, não tem como nós impedir o produtor de comprar uma carreta, um bitrem, hoje os caminhões, uma testa cooperativa, se carrega mais peso, e com certeza, a nossa tecnologia está aí, nós temos que aproveitar ela para, sim, o nosso produtor vai poder permanecer lá produzindo alimento de um custo mais baixo. Então, é nesse sentido que eu cobrei, cobrava muito, nosso prefeito, secretário, que se impede, sim, agora com essas pedreiras, espero, sim, que amenize o problema do nosso meio rural com essa liberação dessas três pedreiras que foram liberadas. Vereador, retomando a questão dos seus projetos, um outro projeto de sugestão que o senhor tem é que instituiu o programa Adote um Ponto de Ônibus no Município de Santa Maria. A intenção desse projeto é com que o Poder Executivo divida um pouco a sociedade, a responsabilidade da conservação dos pontos de ônibus? É, veja bem, desde o primeiro mandato parlamentar, desde que eu estava indo à sua prefeitura, lá a gente fazia em parceria com os moradores, abrigo de ônibus. E hoje é um grande problema isso, hoje, que a população enfrenta, tanto do estudante, do trabalhador, do idoso, hoje. Veja bem, dia de chuva, chega num ponto de ônibus, e devido que você sempre atrasa ou adianta, a pessoa tem que se deslocar até o ponto de ônibus com antecedente horário. Aí ficava ali sol e chuva, terrível. No inverno é frio, com garoa, imagina, e no verão sol quente, mas pior ainda. Então, perante o município, com sempre recurso pequeno, que não podia sugerir ao prefeito, sim, adote o abrigo de ônibus. Geralmente, a empresa que vai adotar, ou seja o órgão que for adotar o abrigo de ônibus, ele vai manter aquele abrigo de ônibus em condições, porque está ali o marketing dele. É o marketing da empresa que está ali. E quanto mais o abrigo mais limpo estiver ali, mais bonito estiver ali, é a imagem do empresário que está ali, da empresa, do ponto comercial, ou da própria pessoa que adotou ali. É nesse sentido que a gente vai, sim, trabalhar em parceria com a prefeitura, e com certeza vai dar, sim, ao usuário do transporte coletivo, um lugar que possa permanecer ali com mais conforto, com maior qualidade, com maior qualidade, e não enfrentando se tem perto do tempo. Chuva, sol, enfim. Então, eu sugeri esse projeto de lei, para que traga mais conforto ao usuário do transporte coletivo. E também, que se use mais, porque geralmente o transporte coletivo hoje, na maneira que está, as pessoas preferem, de dois, três reunidas, é carro. Isso vai congestionar mais, vai poluir mais. Então, nós temos que trabalhar em cima de um transporte coletivo mais eficaz, eficiente e de qualidade, principalmente de qualidade. Com certeza. Vereador, um outro projeto de sugestão que o senhor tem é o que determina o uso de crachás por funcionários nas dependências da Prefeitura de Santa Maria. Qual o intuito desse projeto? desse projeto de sugestão para o Poder Executivo? O intuito é que todo o cidadão que se deslocar até a Prefeitura, buscar uma informação, enfim, fazer um cadastro, ele vai se deparar com o funcionário do quadro. E ali no crachá vai constar o nome dele, que ele pode se chamar pelo nome, e se torna uma forma mais de harmonia, mais de trabalho, e vai conseguir, digo, como é que é um trabalho mais perante um ou outro, mais... harmônico, mais transparente. Mais transparente. E que a pessoa também vai procurar, perante o funcionário público, fazer o trabalho dele, porque se não fizer, ele pode sim gravar o nome e ir até a autoridade maior reclamar daquele funcionário. Porque a gente observava muito que todo funcionário público, muitos aí fora falam, que não é verdade isso, deixo bem claro, não prestavam o serviço como tinha que prestar. Então, com essa identificação, creio que algum funcionário que não queria prestar, com certeza, vai mudar, sim, a maneira de atender a população. Porque está ali sendo pago e um não pode pagar para os outros. Então, um bom funcionário não vai pagar pelo mau funcionário. Então, acho que isso vem agregar, melhorar, sim, o atendimento junto à Prefeitura. Vereador, o senhor é membro de duas das seis comissões permanentes da casa. O senhor é membro da Comissão de Orçamento e Finanças, popularmente conhecida como COF, no consumo interno nosso aqui do Poder Legislativo. E também o senhor integra, o senhor é vice-presidente da Comissão de Políticas Públicas Assuntos Regionais e Distritais. Recentemente, essa comissão tem tratado de problemas com alguns moadores do bairro Itararé ali, uma questão do esgoto de uma obra que teria sido feita por uma empresa e que não concluiu. A Comissão de Políticas Públicas trabalha bastante essa questão nos bairros. Ela tem um contato direto com a população, não é, vereador? Essa UNT, essa Comissão de Políticas Públicas e Assunto Regional e Distrital é onde a gente tem mais reivindicação. porque, veja bem, hoje, com o nosso município, hoje tem vários bairros, a dificuldade é tanto e a nossa prefeitura não consegue atender a população, nós procura e nós, perante a população, a gente articula junto ao Executivo Municipal, lá reivindica, ouve, procura, sim, ouvir também as empresas que estão causando o problema e trazer ao Executivo procurar uma parceria e solucionar o problema. Porque não é admissível se retirar um problema daqui, se colocar para o outro e ficar em jogo de empurra, empurra. Então, a gente encurta os caminhos para que realmente se resolva, assim, se pressione ambas as partes, tanto a particular como a municipal, para que se resolva o problema. Sim. Vereador, o senhor também é vice-presidente da Comissão Especial com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a obra, o senhor foi vice-presidente da Comissão Especial com a finalidade de fiscalizar e acompanhar a obra de ampliação do novo prédio da Câmara Municipal de Vereadores. Essa comissão relatou, qual foi o princípio, o que essa comissão relatou no seu relatório final? Veja bem, Matheus, é mais um descasso com o dinheiro público. É lamentável dizer isso, porque essa obra era para estar concluída já, devido ao mau andamento da obra, devido muitas mudanças de projetos que não deviam acontecer e a empresa também que se pegou essa obra, uma empresa fora de Santa Maria. Então, foi uma série de fatores que se constatou ali da obra não andar e estar hoje aí. É lamentável, é recurso público sendo mal direcionado e hoje como ela está hoje havendo nossa parte constatou e viemos sim lá a nossa como eu vou dizer a parte final ali foi o relatório que foi muitas falhas nessa obra e agora a gente enviou as obras competentes que façam o que tem que ser feito. Que seja a empresa responsável, que seja o presidente da época, a gente constatou muitas falhas, muitos que não houve como deveria ver a fiscalização ali, várias colunas ficaram todas bloqueadas, houve também trabalho que não estava no contrato, não sei como é que o engenheiro foi aceitar, então essas falhas têm que ser corrigidas agora e alguém vai ter que arcar com esses custos. Porque não é possível ficar mais uma vez nossa população pagando por coisa que não como deveria de ser. A fiscalização é muito importante e faltou na época. O senhor defende que essa obra seja retomada? Sim, eu defendo. Dada a sequência nela e concluída? Eu defendo ser concluída porque lá no futuro vai fazer falta essa obra. O senhor também foi membro da comissão parlamentar de inquérito que investigou possíveis irregularidades no parque de máquinas da prefeitura. Inclusive, a TV Câmara acompanhou, fizemos algumas matérias. Qual foi o relatório final encaminhado para o Poder Executivo que concluiu essa comissão? Mais uma vez, o descaso com o cuidado do patrimônio público, das máquinas públicas. veja bem, o conserto dessas máquinas não era o feito para o IBC. Desde pequenas peças até a parte mais agravante de uma máquina de motor, diferencial. Então, se essas máquinas tivessem um cuidado melhor, com certeza, ia durar bem mais. então, devido a esse descaso com a manutenção dessas máquinas, se houve sucateamento e aí quem perde é todos nós, Santa Mariense. Então, a gente cobrou muito que toda a máquina tivesse um cronograma de trabalho, um cronograma de conserto, que isso não estava tendo, que isso é fundamental para uma máquina permanecer trabalhando. Hoje, o cronograma, se ela vai para a oficina, ela foi trocada, isso, isso e aquilo. E não tinha, a maioria das máquinas não tinha esse cronograma de trabalho, de manutenção delas. Então, se deu o que se deu. A máquina com três anos de uso lá, desmanchada em cima do estoco. É lamentável isso, a gente colocou no relatório final, que todas as máquinas tivessem, sim, cada uma, um cronograma de trabalho e também de conserto. E a prefeitura agora vem adotando esse cronograma? Pelo que eu estive lá por última vez, sim. Vem adotando e com certeza melhorou muito o parque das máquinas e consiga-se conservar mais as máquinas na ativa. Vereador, o senhor também é relator agora de uma comissão que iniciou há pouco tempo, digamos assim, está fresquinha, que é a comissão especial que trata da regularização de áreas no município de Santa Maria. Como é que está o início desses trabalhos? Olha, junto ao prefeito municipal, junto à prefeitura, estamos lá em contato com o Wagner, que é o responsável da pasta, da relação fundiária, isso é um trabalho que há muito tempo a população nos cobra. Hoje nós temos em torno de 30 mil, hoje, áreas, tanto terrenos ou casas que não estão regularizadas, não tem escritura, só contrato de compra e venda. isso não dá uma garantia para o morador, porque ele possa financiar, empenhorar, enfim, o município deixa de ganhar também e deixa de ter uma cidade organizada, planejada. Então, isso vem em boa hora de que é que é de extrema importância tanto para o proprietário terreno por município que ele vai conseguir ter a sua escritura e o município vai conseguir ter o controle também e com certeza vai ter mais planejamento que possa uma cidade crescer organizadamente. Com certeza. Vereador, nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, mas antes de concluir o programa eu queria fazer um exercício de projeção do futuro. O que o senhor pensa enquanto parlamentar de Santa Maria e o que o senhor pensa para os próximos anos enquanto vereador de Santa Maria? Qual é a sua projeção? Olha, Matheus, a projeção minha é sempre representar o povo de uma maneira possível. Eu estou vereador hoje sou pago com dinheiro, sou funcionário do povo contribuinte hoje, então eu aqui me dedico exclusivamente a representar e sim levar até as escrituras municipais as melhorias que vêm até a mim. Então o meu gabinete sempre está à disposição para ouvir e fazer de mim o melhor parlamentar possível em pró de Santa Maria. Porque esse é o objetivo nosso, a gente está aqui de passagem hoje, eu estou vereador. Então, é importante que eu estou aqui hoje quero sim dar o melhor de mim em termos de fiscalização para o melhor da cidade de Santa Maria. Tá certo, vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite e ter concedido essa entrevista e ter vindo ao estúdio da TV Câmara abrir um pouco mais o seu mandato. Muito obrigado. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, Matheus. Tá certo, gostaríamos também de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você pela audiência. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.